Muito bem, é o seguinte, os funcionários de uma montadora de veículos que fica na região metropolitana de Curitiba vão ganhar 10 dias de férias coletivas depois do carnaval. A gente vai conversar sobre isso com a jornalista Manuela Niklevics, que tem os detalhes. Bom dia pra você, Manu. Oi Rafa, bom dia pra você, pro Riva, pra todo mundo que nos acompanha. Pois é, esse é um período de férias coletivas que não está sendo muito celebrado pelos colaboradores não, viu? A fábrica de automóveis da Volkswagen, que fica aqui na região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais, trouxe esse anúncio ao longo do final de semana de carnaval, de que vai dar 10 dias corridos de férias coletivas para todos os funcionários que trabalham ali no chão de fábrica logo depois do carnaval. Ou seja, isso já começa a contar a partir de quarta-feira, que seria o dia de retorno dessa folga do carnaval, mas, na verdade, vai ser o dia de início deste período de férias, que vai do dia 22 de fevereiro ao dia 3 de março. E qual que é a justificativa para isso estar acontecendo neste momento? De acordo com a fabricante, faltam componentes, ou seja, peças que são essenciais para a produção dos veículos por lá, e sem essas peças, então, não tem sentido manter a produção nesses próximos 10 dias. Serão 10 dias corridos, 8 dias úteis. Quando questionada, a fábrica não respondeu se vai descontar este período de 10 dias do período regular de férias que cada trabalhador tem direito, né, todos os anos. A fábrica também não respondeu exatamente quantos funcionários estão sendo afetados por essa medida e nem, ao menos, quantos veículos devem deixar de ser produzidos ao longo deste período. Vale a gente ressaltar aqui que essa falta de componentes tem atingido também outras montadoras aqui no nosso país que estão tomando medidas bastante parecidas. Não existe esse número exato vindo por parte da própria empresa, mas o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba fez um balanço e informa que acredita que serão cerca de 4 mil carros que devem deixar de ser produzidos neste período total que são 10 dias, mas 8 dias úteis, né, então 8 dias de trabalho, de produção. E também eles destacaram que cerca de 2 mil funcionários devem ser atingidos por essa medida, essas férias coletivas obrigatórias, digamos assim. Volto com vocês aí nos estúdios. Obrigada, Manu, pelas informações. Iva. Para a produção. Não tem peça, você vai fazer o quê? Vai ficar produzindo e parar na metade, Rafa? Na peça importante, você fala, Ih, não tem. Muito reflexo do que a gente está vendo ainda. Isso é um desabastecimento global de peças. Muito do que acontece ainda por causa da guerra na Ucrânia. Muito do que houve por causa da pandemia, né? Nós estamos saindo dessa pandemia, então você ainda tem reflexos em crise de matérias-primas, Rafa. Isso não é uma exclusividade do setor automobilístico aqui do Brasil. E a tendência é que haja um desconto nas férias, né? Pode ser feito isso. Para todo mundo, depois volta todo mundo e tem um desconto lá na frente. Isso deve puxar um pouquinho mínimo a inflação para baixo nesse mês agora de março, né? Porque o setor de automóveis, ele é bem considerável, principalmente puxando a inflação, uma série de coisas. Então, você para a produção, você não vai ter muita venda lá na ponta, vai dar uma seguradinha. Mas não tem nada a ver com isso, gente. É crise de matéria-prima, mais uma vez. Não tem peça, não tem como produzir. Não tem peça, não tem como produzir. Então, porraEP... É crise que esse caso não pode ser brisa. Obrigado.